Opa, fala galera, antes aqui de hoje, estamos trazendo a segunda parte de Bloody Ink, dessa vez o áudio está sendo gravado, graças a Deus, estou até checando esse momento agora e a barrinha sobe, isso é bom. Bom, vamos lá, né, o que eu me lembro, a gente tinha que montar a imagem da mulher dos livros, né, acho que era, era, então é isso, vamos lá, susto, porra, entre na biblioteca. Beleza, eu entro sim, viu, eu vou te trancar a porta, né, porque aqui eu tenho a chave, moleque, aqui é o bagulho de novembro, vamos pegar todos os livros, aqui a gente vai botar o número um, aqui a gente coloca o número doze, e a gente monta a partir daqui, é isso, então. Aí, o foda é achar, eu tinha achado, eu tinha achado o pezinho dela. É isso, a gente vai montando aqui, ó, tranquilo. Um é esse, 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 também não é esse. Esse aqui? O que foi o pé dela? Não se faça ideia. Parece, né? O que que foi isso? Vamos continuar, né, foi. Espera. Sabia que tinha alguma coisa errada. Aqui é o pé dela, a partir da perna. Pô, velho, montar isso aqui é muito chato, cara. Mano, mano. Eu não tô achando a... Será que é esse? Aqui. Achei. Não é esse. Não é esse aqui, não. Socorro. Aqui. Falta... Opa, na mosca. Errado. Tá certo. Tá certo. É esse outro corpo aqui, velho, acredita? Porra, velho. É esse corpo aqui. Aí, bota aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Boa. Tinta. Pegamos a tinta. Por que tá piscando vermelho aqui? Quadro. Mais fita pra salvar o jogo. Mais uma vela. Certo, já li? Não sei, mas tem uns puzzles com letra e símbolos aqui. Tem que botar tinta na máquina de escrever, né? É, bora. Esse alce... Não tava de cabeça pra baixo. Tava. Alce. Boa, vai ignorar. Eu tenho mais... Não tenho mais pra botar aqui, né? Vela. Eu não vou salvar, né? Vou botar uma vela aqui. A gente tem uns quadros aqui, ó. Observadora. Cabeça careca. Nenhum deles é aqui. Tá. Sim. Tá, vamos botar... Vamos escrever aqui? Escreva. Você ainda está aí? Pode responder? Quem é você? O que quer dizer com quem sou eu? Mas quem se está escrevendo? Eu sou o Luca. Tudo isso não faz sentido. Não é possível. Pode me dizer... Me dizer quem é? O que está no meu canal? É exa... Sou o bababá. É extremamente importante... Que siga as minhas instruções. Como é possível? Nisso o game está ligado a um respirador e não pode se mover. Não, então é o velho doente. Opa, calma. Tem coisa ali. Comem aí, comem aí. Use o computador na biblioteca. Como é possível? Nisso o game está ligado a um respirador e não pode se mover. Como assim? Então, essa pessoa que está falando comigo. Não sei. Não perca seu tempo. Esse S está saindo o computador da biblioteca. Gato preto. É assim? É gato preto? Mas por que eu não falo o nome do cara que está doente? Falo o meu nome do canal. Porque ele está se referindo a mim? Que eu sou o velho? Tipo, isso é o nome do meu canal ali, né? Então eu sou o velho. Não, calma. Está meio confuso a história aqui. E esse cara está entrando em... E esse cara está entrando em contato comigo? Através da máquina? Porque o velho não pode falar, né? Então... Eu chuto que eu possa ser o velho, talvez. Tem um plano aqui, ó. Ah, é um pau. Ah, tá. Não é um... Eu acho que ali não... Ah, voltou normal. Ah. Ah. Eu acho que... Esqueci o que eu ia falar. Gato preto. Desbloquear a porta da cozinha. Uau. Interessante. Está ventando, hein? Porta da cozinha. E o banheiro. A alça está de boa, por enquanto. A cozinha deve ser para cá, né? Para cima aqui não é. Mas a cozinha em cima é impossível, né? Apagaram a minha luz. Aqui é onde eu boto o pote. Aqui é a cozinha. E aqui é o quê? Armazém. O cara está me olhando, ó. Pegar uma fita aqui de salvar, viu, meu querido? Em paz aí. Colocar a vela. Olha mais um bagulho do pote que eu preciso aqui. Não posso quebrá-lo com as mãos nuas. Preciso encontrar algo para cortá-lo. Quadro. Senhor? Ah, é um humano. Eu acho que fosse um bicho, cara. Perto das prateleiras da cozinha, lá estava ele. Meu coração começou a bater mais rápido, enquanto eu tentava entender quem ele era e como tinha entrado naquela casa. Assim que o homem mascarado começou a falar, a tensão no ar ficou palpável. A balaclava, o chapéu e os óculos ocultavam qualquer expressão, mas sua postura era confiante, quase arrogante. Eu não tinha tempo para pedir explicações ou ficar em perguntas inúteis. O instinto me dizia para afastá-lo, para tirá-lo de casa. Medo e raiva se fundiram dentro de mim enquanto eu o encarava intensamente, tentando transmitir todo o meu desprezo. Mas ele parecia saber coisas sobre mim que não deveria. Meu nome, detalhes da minha vida que nunca havia compartilhado com ninguém. Era como se ele tivesse mergulhado no meu passado, no meu presente, como se pudesse ler meus pensamentos mais sombrios. Sua voz era calma, mas seus avisos soavam como uma ameaça iminente. Ele falava do homem do tempo e de um evento iminente. Ele me deu as chaves do sótão da casa onde eu estava, como se isso pudesse me proteger de algo inimaginável, do qual eu mesmo não estava ciente. Era como se ele quisesse que eu descobrisse a verdade, mas eu não podia confiar nele, nem em suas intenções. Ordenei que o homem fosse embora ou chamaria a polícia. Ele não perdeu a calma e incrivelmente ouviu minhas palavras. Tá vendo porque eu acho que esse cara e o nosso protagonista é o velho, mas no futuro, esse cara... o protagonista acabou de falar que ele não sabe como esse cara entrou aqui, né? Sendo que a porta está trancada. A única opção que eu penso é que eu sou velho, ele entrou na minha mente em um... em uma parte do tempo que eu era mais jovem, ou seja, agora, né? Eu consigo responder e falar e ouvir que não esteja uma cama com respirador. E ele sabe coisas da minha vida e detalhes porque ele entrou na minha mente. bom... Eu chuto que é isso, mano. É muito isso, né? Totem. Mano, só pode ser isso, cara. Não é possível. Tá, 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 tá. Aqui é a imagem da mais velha... Essa aqui. Essa aqui é mais... Agora é que tá. Uma tem cabelo branco... Qual que é a mais velha? Ó, lembrei. Era essa. Mais fita. Ah, era pra pegar... Não, não. Peguei tinta, na verdade. Eu peguei tinta. Não uma fita. Pra salvar. Não tem mais o que fazer aqui, não, né? Tenho. Pegar a ficha. Pra botar na mão do... do carinha lá, né? Desce. Não posso quebrá-lo com as mãos nuas. Preciso encontrar algo para cortá-lo. Opa, é pra cá. Ele quer que eu vá no sótão. O sótão é pra cima. Né? Eu espero que sim. Deixa eu cender essa luz aqui, rápido. Ó, um monte de vela. Peguei um bagulho aqui. Quarto. Armazém. Esse quadro aqui eu já peguei, já, né? Nada. Sótão. Está muito escuro. Prefiro voltar quando encontrar algo para iluminar a área. Tá. Ele não vai entrar, né? Ele tem uma vela aqui, já. Deixa eu ver o velhinho como é que está. Situação ali. Mano, eu estou achando que é eu, velho. Eu estou achando que é eu. Pensa aqui que eu não sei como abrir ainda, né? Não conheço a combinação. Tem alguma coisa aqui em cima? Além disso? Ó. Use a máquina. Muito estranho isso aqui. Tinha um bagulho... Cadê? Opa. Mais uma coisa? Não tem mais nada não, né? Acho que eu vou botar a tinta lá no computador para falar com o cara de novo. Vou descer e eu vou botar a tinta. Vou descer e eu vou botar a tinta. Ah, essa porta aqui não abre não, né? Nossa. Ele apagou minha luz. Tá, vamos... Aqui é o laboratório. Eu não sei a senha. Aqui é o que mesmo? É aqui que eu boto a tinta? Não, é aqui. Alguma coisa se moveu e eu não sei o que. Ó, respawnou as coisas. De novo. O armário, talvez. Aí, ó. De novo, um monte de vela. Vou botar aqui a fichinha na mão do cara. Ele trancou a minha porta que eu queria vir para botar tinta. Ah, beleza, viu? Trancou. É um outro pano ou é um outro pedaço de pau? Ah, acho que não era aqui. Ai, caralho. Alguém pegou fogo. Dá para dar zoom. Será que foi o velhinho que pegou fogo aqui, mano? Alguma coisa aconteceu? Sei lá. Não vou salvar ainda, não. Não vou. Já recuperou o isqueiro? Não. Não. Não tem isqueiro, não. Então, tente se apressar. Insira a senha no computador. Fogo com a minha amigo. Preciso desbloquear os galpões. O homem do tempo está chegando. Quem é o homem do... Do tempo? Você ainda não está pronto para essa resposta. Explicarei tudo quando nos encontrarmos. Pessoalmente. Até mais tarde. Eu não sei se eu quero te encontrar, não. Eu peguei a cabeça espinhosa, cabeça careca e cabeça observadora. Tá, ele... Ele me deu a chave do armaz... Do... 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 Os galpões? Não. Tem que botar a senha. Fogo caminha comigo. Beleza. No computador. Se algum bicho não apareceu no meio do caminho aqui, né? Esse banheiro não... Ainda não pega a chave, né? Eu acho que eu devo pegar a chave nesse esquema de ficar indo no computador. Essas caixas não estavam aqui, estavam? É como que era? Era fogo. Caminha. Comigo. Que brisa esse aqui. Feito. Aí tem o desbloquear os galpões. Usuário. Corrompido. O que, o que? Catarina, estou com saudade de você. Hoje é um dia como com outro qualquer. Ou pelo menos, tento me convencer disso. Decide escrever um blog sobre o que me atormenta. Como se isso pudesse me ajudar a libertar desta prisão de dor. Catarina, minha doce Catarina. Nosso casamento foi um sonho que se tornou realidade. Um paraíso que se transformou em inferno em um instante. Éramos tão felizes, seios de esperança para o nosso futuro juntos. Então, aquele dia amaldiçoado. Três dias após o casamento, o destino levou minha amada Catarina para longe de mim. As paredes desta casa agora são como silêncio. Bom, como seu silêncio. Cada passo, cada sombra me lembra de sua ausência. Me pego pensando no que poderia ter feito de diferente. Como poderia ter evitado aquele dia trágico. Uma voz dentro de dentro de mim sussurra ideias loucas. Como se houvesse um caminho secreto para voltar atrás e corrigir os erros do passado. Será que isso... Não, isso aí não é o Homem do Tempo, não. Escrever parece ser a única maneira de dar sentido a esta realidade distorcida. Talvez se eu continuar escrevendo, encontrerei a chave para abrir uma porta para um destino diferente. O Homem do Tempo Será que ele vai vir atrás de mim? Quer dizer, tá vindo, né? Experimentei visões, presságio de uma entidade escura. Que vagueia pelos meandros do tempo em si. O Homem do Tempo Como o batizei. Uma figura que se materializa nos meus sonhos e dança entre as chamas dos meus medos mais profundos. É como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado. E dessas fissuras emerge um guardião assustador. Sua presença é sentida quando menos espero. A sua figura espectral me assombra até nos momentos de... Vigília Vigília? Seu olhar Em frio implacável. Parece escutilhar Escrutilhar? Escrutinar? Que palavra é essa? Os Preguiados da minha alma, como se estivessem ciente de cada um dos meus segredos mais obscuros. Talvez seja apenas o produto de uma mente viciante, uma manifestação das minhas ansiedades mais profundas. Mas sua presença é tão real, tão opressiva. Me pergunto se o Homem do Tempo não é algo mais do que uma mera alucinação. Talvez seja o preço por apagar, né? Por usar desafiar os limites do desconhecido. Espero que esses medos sejam apenas o produto da minha imaginação distorcida. Mas ao escrever essas palavras sinto um arrepio ao longo da minha espinha. Como se o Homem do Tempo estivesse sempre lá, a espreita. Entre os preguiados do meu próprio destino. Ai. Cansando de ler. Hoje fiz algumas descobertas extraordinárias. Não consigo acreditar no que meus olhos viram. E ainda assim, aqui, diante de mim. Existem segredos escondidos no tecido dos cosmos. Enquanto escrevo essas palavras, sinto que as vibrações do tempo ao meu redor... Não. Sinta as vibrações do tempo ao meu redor. Como se os ponteiros do relógio estivessem se curvando sob a pressão do meu olhar. Não sei o que acontecerá amanhã. Ou se houver uma... ou se haverá uma manhã. Mas continuo explorando esses caminhos escuros. Na esperança que, no final, encontraria a chave para abrir as portas do destino. O que descobri? Ainda não posso dizer com certeza, mas meu coração está servendo de emoções. De promessas não ditas e segredos inesperados. Por enquanto, guardarei essas verdades escondidas no meu peito. Como um tesouro que apenas o tempo revelará. No caso das minhas mentes retorcidas. Uh! É o último, gente. É o último. Outer Life. Outer Life. Apresado... Esse é o nome desse cara, né? Outer Life está entusiasmada em receber... Não, em saber sobre seus recentes avanços científicos e pesquisas extraordinárias. Neste momento de grande tristeza, queremos expressar nossas sinceras condolências pela perda de sua amada esposa, Katerina. Sabemos o quão difícil enfrentar uma tragédia de uma tal magnitude. E esperamos que você possa encontrar a força necessária para superar este momento difícil. Ao mesmo tempo, gostaríamos de oferecer a você uma oportunidade de se juntar à família Outer Life. Estamos prontos para financiar e apoiar suas pesquisas em andamento. Reconhecendo o potencial revolucionário que elas podem ter no campo científico. A mente brilhante e dedicação ao progresso científico se alinham perfeitamente com a nossa missão de explorar novos horizontes e ultrapassar os limites do desconhecido humano. Outer Life iniciou recentemente projetos ambiciosos relacionados à exploração espacial. Com especial atenção ao planeta Gliese, sua pesquisa pode ser crucial para o nosso objetivo. Abrindo novas fronteiras na compreensão do tempo e espaço. A perspectiva de colaborar com uma mente tão brilhante como a sua nos empolga profundamente. Acabamos. Desbloqueei a Galvão. Não é esse. É o Alce? Porra, velho. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia esperar eu chegar um pouquinho mais perto, pelo menos, né? Para dar o susto. Mas não. Ele não esperou eu chegar mais perto. A gente tem que fazer o que mesmo? A gente se bloqueou os galpões. Vamos ver o que tem nos galpões. Meu Deus, velho. Vai ficar apagando as luzes. Que ódio. Sim, perdi. Eu tô aqui. Armazém é o galpão, né? Tem o que aqui? É a mulher do cabelo vermelho. Eu tenho a cabeça espinhosa? Tenho. Volta aqui. Perfeito. E assim é o poso dos cabelos. Ai, meu Deus. Eu esqueci disso, velho. Eu esqueci disso. Oh, porra. Eu esqueci desse susto. A cozinha não tem nada, não. Tem mais armazém aqui embaixo? Não, aqui é o que dá no banheiro. Ali é o laboratório. Aquela porta ali. Onde? De novo? Armazém. Mais um quadro? Hum. Mulher. Parece uma... É, mulher corvo. Cabeça careca. Pronto. Ah, não. Ah, tá. Aqui tá escuro. Destrave as cortinas no corredor do armário 1. Armário 1? Armário 1 ou armazém 1? Armário 1? Que armário? Parece que as cortinas podem ser movidas. Mas algo está as bloqueando. No corredor do armário 1. Não faço ideia onde seja isso. Realmente não faço a mínima ideia. E falta só dois, né? O que acontece se eu colocar os dois ali? Vamos botar aqui? Mulher corvo, né? Ela mesmo. Mulher vermelha é aquela que eu peguei, né? Falta a mulher loira. E eu tenho... Opa! Cabeça observadora. Vou salvar... Vou salvar ainda não. Eu tenho quantos? Tenho dois. Não vou salvar ainda não. Mais ela, mais carvão. Lá em cima. Lá em cima. Mas pode ter coisa nova aqui, né? Tem. Apagaram a luz. Para. Aqui é o último armazém, né? É mulher loira. E aqui a gente bota a cabeça... Observadora. Bom. E... Mais vela. Jamais irei reclamar. Mas eu queria a fita, na verdade, né? Eu queria a fita de salvar, não vela. Vela também, né? Mas... Fita também eu queria um pouquinho. Vamos botar a última cabeça de lâmpada? Oi. O armário está aqui ainda. Vamos pegar. A cabeça... Mulher loira. Ah, opa. Isso aqui é um filminho. Ah não. Só um filminho. E abriu a gaveta. Tem o que aqui? Um isqueiro. O isqueiro é uma fonte de luz infinita. Iluminará áreas escuras. Mas não diminuirá o medo. Tá bom. Agora pressione a tecla 1. Não foi tocando. Acho que eu vou salvar, hein? Salvar. Tem mais um. Já vai. Parece que é necessário uma engrenagem especial para abrir esta caixa. Calma aí, pô. Ah, tem uma bagulha ali em cima travada. Beleza, então. Olá, Luca. Estás cuidando do Homem Queimado? Tô, tô, tô. Quem está falando? Você não me reconhece, Luca? Eu não sei quem você é. Você aceitou este trabalho apenas pelo dinheiro. E nem sequer se deu ao trabalho de descobrir com quem estava lidando. Isso é muito decepcionante. Você merece uma punição. Não, não. Não, não. Tens medo do escuro? Tenho. Aposto que não. Já não tens 5 anos. Já não tens 5 anos. Mas ainda assim, quero criar um pouco de atmosfera. Não é melhor assim. No escuro. Ela apagou a minha luz. As melhores coisas acontecem. Não vês o que está acontecendo. Mas apesar disso, as coisas acontecem. Mas eu falo em português de Portugal. Boa sorte, Luca. E não te esqueças de acender as velas. Sabes bem o que pode acontecer. Ficares demasiado tempo no escuro. Meu Deus, agora fodeu. Eu tô no escuro mesmo. Muito obrigado. A gente já vê lá. Agora... Nossa senhora, mano. Agora não quero mais jogar. Agora não quero mais jogar. Essa vela não acaba não, né? Ela não derrete, né? Tá, mas qual que é o meu objetivo agora? Eu não tenho mais tinta? Pra falar com carinho o que eu tenho que fazer. Ave Maria, velho. Não, não, não. Nossa, velho. Para. Eu não posso vir aqui ainda, né? Não tem lanterna? Ah, posso sim. O isqueiro com... A lanterna era o isqueiro? Ah, a lanterna era o isqueiro. Não sabia disso. Aqui tem luz. Vou ficar com o velho. Nem aí. Ah, tem alguma coisa aqui, velho? Eu lembro que eu tinha pegado isso. Alguma coisa aqui, por aqui. Tem nada aqui, né? Na verdade. Ai, ai. Agora dá pra ver melhor, ó. Tinha alguma chave aqui, alguma coisa assim. Nada, 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 nada. Agora dá pra eu ir pro sótão. Eu não tô nem um pouco afim de entrar no sótão. Mas vou ter que entrar, né, velho? É o jogo. Infelizmente. Não vou salvar, né? Já salvei bem naquela hora. Quando apagou a luz. Não tem necessidade. O meu áudio! O meu microfone! Nem fudendo que tem... O meu microfone. Não, 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 não. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu demais. Ah, mas eu morrer. Eu volto da onde? Se eu morrer. Da onde eu salvei? Faz sentido, né? Ah, não. Mas eu já voltei com os... Ah, não. Já tinha um skiro antes. Verdade. Você que é? Mano, não pode falar Nossa, eu não sabia que tinha áudio De que o bicho me pegava Fudeu, caralho, meu fudeu demais Moça, me desculpa Mas eu já vi isso aqui, tá? Não é por mal, Deiza, não Não vou falar nada, viu, gente Quando chegar naquela parte ali, eu vou ficar mudo Não vou falar nada Não conheço a combinação 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 Tchau. 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 Não conheço a combinação. Tchau. O olho mágico, mas a porta do sótão nem tem olho mágico. Essa missão aqui de olhar no sótão. Olhe pelo olho mágico da porta no sótão. Nem tem. Nem tem olho mágico. Oxi. Não fez sentido para mim isso aqui não. Insira a combinação no copo da segurança. Não fez nem sentido para mim. Nem tem olho mágico. Calma aí. Tchau. 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 Um pequeno problema. Eu não lembro onde eu vi esse código. Eu tenho a chave do banheiro. Eu tenho a chave do banheiro. Onde que eu peguei esse código? Quando eu subi no sótão. O jogo me mandou vir para cá e botar a senha. Então quer dizer que a senha tem que estar lá. Né? Não? Tem alguma coisa de data lá? Alguma coisa do tipo? De ameziana? Eu lembro que a data tinha. Era 1987 né? Era 1000. Novecentos. Oitenta. Sete. Eu só não sei qual que era o... Eu não lembro. Eu não preste atenção se tinha alguma coisa de dia lá em cima. Eu vou ter que subir lá de novo né? Só para dar uma checada geral de novo. Vamo lá. Vai lá mano. Não conheço a combinação. Que se. Caralho e uniforme. Quero que estava lá em cima do banheiro de novo. veisico. Puta que pariu Eu lembrei Lembra que em algum momento do jogo Eu peguei uma garrafinha de álcool E tava escrito novembro Lembra? É aí Essa é a senha Quer dizer Esse é o mês no caso Novembro é o mês De novo a moça tá me ligando Tá, então novembro É o mês Mas e o dia O dia eu posso chutar Uma hora certa Acho que é novembro Ah Interessante eu diria Ok, então é novembro, né? Tá, vamos pular cutscene Que a gente já sabe, né? Olá, Lucas Ah, é novembro Então a gente dá aquele grau, né? E a gente ainda tem a chave do banheiro Ah, vamos lá Sem fazer barulho E sem apertar o piano Vinicius, cara Ahn Tch 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 Tchau. 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 Cadê o... Não, na equipa eu quero vir. Ué! Ah não, eu tô moscando Eu tava colocando Passei, né? Passei, né? É fodeu, gente Eu não vou conseguir achar, né? Na sorte Melhor tentar achar o número, né, velho? Eu vou ficar chutando aqui, é foda Fica quieto, velho Eu vou, eu tenho a chave do banheiro Eu posso muito bem no banheiro agora Vamos no banheiro, vai Vai que lá tem o número, né? E eu tô querendo em besta aqui E aí Ah Aqui tem luz? Ah, tem luz Por que o meu medo não tá aumentando? Por causa dessa luz da janela? Acho que é, né? Bom Tem outro cofre aqui também Tá, vamos ver o que a gente tem aqui por aqui então Copa higiênico Pampapum Tem lugar pra pôr vela Mas aqui eu não perco sanidade Eu vou colocar Mas eu não vou acender, né? Não sou besta Ah, mano, vai causar água ali, né? Kate Ah O que que é isso aqui? Ah O pouso vai A janela é a luz mesmo Eu não vou acender a vela Bom assunto, sistema hidráulico Bom dia Conforme é solicitado Anexamos abaixo as instruções Para reiniciar o sistema Hidráulico Devido a alta pressão É necessário liberar O sistema quando ele É necessário liberar o sistema quando ele trava Para reiniciar o sistema hidráulico É necessário girar as válvulas na ordem correta Instruções A primeira válvula Está longe de todas as outras A segunda válvula está longe da primeira válvula A terceira válvula A terceira válvula é aquela mais próxima De você A quarta válvula Está no meio de outras duas válvulas E deve ser girada duas vezes A última válvula é a segunda A última válvula é a segunda Válvula que você girou Nossa Que sim A primeira válvula está longe de todas as outras A segunda Longe da primeira A primeira Calma Meu Deus Estou cansado de ficar aqui parado Como um fantoche Obrigado A primeira válvula é essa aqui Está longe de todas as outras A segunda válvula está longe da primeira A segunda válvula está longe da primeira A segunda válvula está longe da primeira Que isso Aí a terceira É aquela mais próxima de você Calma, 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 calma Calma A terceira que está mais perto de você Era essa aqui A quarta está no meio de outras duas válvulas Está no meio E tem que ser girado duas vezes Essa aqui Uma Duas Ai meu Deus A quarta válvula está no meio de outras duas válvulas E deve ser girada duas vezes A última válvula É a segunda Como é que é? A última válvula é a segunda válvula que você girou Que é? A primeira A primeira válvula está longe de todas Essa aqui Tem uma musiquinha A A Pera Calma, calma, calma Poxa Eu estou subindo no ar É, cara Porra é essa Ai, não come na orelhinha Feia Impressionante O sistema hidráulico está agora funcionando corretamente As seguintes notas musicais apareceram no visor Re L A F A Ah, é no piano Sol Re E se eu não acertar o bicho me cobre Eu vou salvar Nananana Eu vou ter que anotar, gente Mas deixa eu abrir o bloco de notas Não quer? Re La Fa Re La Fa Re Re La La Fa Fa Mi Mi Fa Sol Ré Mi Fa Sol Sol Ré 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 Fa Ré 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 Lá Fá Mi Fa Ré Lá Mi Fa Ré Ré Vem Ré Lá Fá Mi Fa Ré Fá Ré Mbó O Ré Ré Tá certo Vamos pegar uma lãzinha de brinde 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 Ah, esse ervo não me mata Vou prender aqui Eu tenho a chave Eu não tenho nada Eu tenho... O bicho não tá aqui não, né? Pô, gente, eu vou salvar aqui Calma, calma E vou terminar o vídeo, tá? Posso falar daqui? Posso Eu vou terminar o vídeo por aqui Pra mim chega, velho Mas bom que eu salvei aqui Aí eu tenho ainda mais uma fita Se eu morrer no piano, tanto faz ou não Eu já fiz muito progresso Pra não salvar, né? E ainda vou encontrar mais, ainda mais pra frente Bom, gente, é muito obrigado pra assistir Dessa vez o som tá muito bom Com áudio, né? Graças a Deus Muito obrigado por que assistiu Se inscreve no canal, deixa o like E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau